O que está acontecendo é graças a muitas mãos. Como que a gente vê essa coisa que está ligada na cultura caipira, essa cultura do multirão, ela é muito rica, porque cada mão, cada pessoa que ajuda a picar uma comida, a carregar um cabo, é fundamental, é peça-chave. E essas pessoas aparecem e fazem isso com prazer, com alegria, com amor, com comunhão. Eu sou a Nádia Campos e esse festival, ele começou, você me perguntou sobre a questão da mulher, e eu acho que tem a ver já com o começo. Eu tive um sonho no começo do ano, que a gente fazia um encontro de viola aqui. E aí falei com o João Arruda, eu falei, João, sonhei que a gente fazia um encontro de viola lá em Pocinhos e tal. E aí no mesmo dia que eu, acho que eu contei pra ele, logo em seguida ele já foi contando pra outras pessoas, bora fazer, bora fazer e tal. E aí eu ainda brinquei, falei, ah, vou pensar duas vezes antes de contar um sonho pro João. Eu sou o João Arruda, tenho 32 anos, sou o violeiro, produtor e sonhador. Bom, nós estamos aqui reunidos no Vale da Pedra Branca, né, pra celebrar, né, pra festejar um encontro, né, de violas e sonhos com a natureza, né. Essa coisa do sonho e com a energia que ele colocou e das pessoas que a gente conseguiu ir agregando em torno desse sonho, e a vontade mesmo era reunir os violeiros em torno da viola, da cultura caipira, que é algo rico da região e do lugar, que é uma coisa que eles têm de muito valor. Esse lugar aqui é um lugar muito especial, um santuário ecológico, né. Nós estamos numa luta há bastante tempo aqui pra preservação desse local, principalmente contra a mineração abusiva que tem aqui, né. Tem um minério do granito, né, que na verdade é um ornamental, puramente ornamental, que vai pra China pra ser pia de madame. Nós estamos nas beiras de uma grande cratera, né, de um conjunto de vulcões. E aqui é justamente o ponto mais alto da borda dessa cratera. E por ser a zona mais alta e ter um granito aflorado, que é característica dessa região, ela é um grande reservatório de água. Graças a uma resistência aqui no nosso território de Caldas, uma resistência histórica que nós temos, conseguimos construir em 2006, após um longo período de estudos, reuniões, audiências públicas, tramitação de projetos, debate, discussão, a aprovação da lei 1973 de 2006, uma lei municipal que cria a APA Santuário Ecológico da Pedra Branca. Então é uma área de proteção ambiental que permite atividade econômica, permite inclusive a mineração, desde que seja atividade de mineração que já estejam instaladas e com a licença de operação. Então ela conseguiu, essa lei, gerar um grande pacto na cidade de 2006 pra manter os empregos gerados pela atividade de mineração, naquelas que já estavam em andamento e devidamente licenciadas, e ao mesmo tempo preservar esse patrimônio que não é um patrimônio só nosso, é um patrimônio mundial de grande relevância, né. Essas reuniões, esses meios da gente ir pra essa luta tem sido muito desgastante, muito difícil, né, por conta do poder econômico da região, politicagem e tal, né. Então a gente criou esse festival pra gente juntar as forças, mas ir pelo lado não do embate, né, da luta. É uma luta, é uma revolução silenciosa, e através da arte, né, através da viola, através desse instrumento que é tão importante também, né, um instrumento da cultura popular, que é muito ligado à natureza também, às pessoas do campo e tal. Isso faz a gente conseguir aglomerar, juntar o povo da região pra festejar, né, celebrar essa luta, celebrar as conquistas dessa luta que a gente tem há um tempo aqui. E pra juntar as forças mesmo, com essa ideia de mutirão, né, das pessoas se juntarem pra fazer comida, pra fazer uma festa, pra... os artistas entrando nessa corrente, assim, lindamente, as pessoas vindo doando sua arte, seu trabalho, em prol dessa causa, né, em prol desse lugar lindo, né, em prol dessas pessoas e pra que a vida continue, né. A minha praia é sempre a natureza. Rio, riacho, pássaros, montanhas. E falando em montanhas, não tem um estado mais montanhoso do que Minas Gerais. Aí eu vim parar aqui, com a convite do professor Carlos Rodrigues Bandão, um doutor em antropologia, meu parceiro. Tá por aí, fazendo palestra. E nós estamos aqui, com vocês, filmando um documentário pra engordar a nossa pedra branca. Então é um lugar que agregam, tem agregado pessoas de todos os lugares, não só do Brasil, senão do mundo, da América Latina, né, que passam por aqui. E é uma região maravilhosa, né, uma riqueza, uma paisagem, uma riqueza da agropecuária, né, da produção mesmo. Então a gente vê que realmente é isso que precisa ser valorizado. A Rosa dos Ventos, ontem a gente falou no festival, né, do Carlos Rodrigues Bandão, que é uma figura-chave pra que isso esteja acontecendo, porque ela sempre acolheu com muito carinho nós, artistas, né, pessoas que gostam da natureza, e nos ensinou a amar e respeitar esse lugar. Isso que a gente quer com esse festival. Então quando a gente fala festival pedra branca, de violas e sonhos, nós estamos falando de recuperar a nossa força, acreditar em quem nós somos e apontar o desenvolvimento que tem a nossa cara. Sem sonho não se vive, né. Sem sonho não se vive. Tem que sonhar. Ainda bem que a gente pode sonhar. O sonho é que as pessoas frequentam esse lugar, tem um turismo ecológico consciente, né, um turismo rural consciente. Esse é meu sonho pra esse lugar. que ele se sustente de outras maneiras, que ele seja sustentável. Simples assim, né. Então o meu grande sonho é uma sociedade em que as pessoas se sintam efetivamente co-habitantes desse espaço, que é aqui Caldas, que é Minas, que é Brasil, que é América Latina, que é o planeta Terra. Estamos juntos na mesma jornada. Esse é meu sonho. O meu sonho é a gente continuar vivendo em comunhão com a natureza, o ser humano consigo, né, que as próximas gerações possam ser melhor do que a gente nesse sentido de cuidar de si, cuidar da terra, né, que possam ser mais felizes. pra te dizer Pindorama é flor da terra, meu bom Jesus dos dentês. Pindorama é flor da terra, meu bom Jesus dos dentês. Pindorama é flor da terra, meu bom Jesus dos dentês.